Pega a visão, abraça o papo, seu funk for crime, o DJ Henrique é o mais procurado Tudo na mente, tá entendido ainda não entendeu, é o ventinho do PC Ela é foda, fica tonteando, ela é foda, fica tonteando Ela notou que eu tava olhando e agora ela tá que jogando Ela notou que eu tava olhando e agora ela tá que jogando Elas gostam de quem tem dinheiro, gostam de quem é milionário Elas gostam do DJ Guido, porque ele é milionário Vai, cê é a tapira Cê é a tapira pro bonde do estelionatário Cê é a tapira pro bonde do estelionatário Cê é a tapira pro bonde do estelionatário PH, apelida, domador de mercenária Elas quer dar com nós na selfie, camarote no mandala O Vitim me deu a ideia, tô que a minha conta bancária Vou depositar meu peixe Vou depositar meu peixe Na boca do seu caixa Vou depositar meu peixe Na boca do seu caixa Vou depositar meu peixe Dito que deu a ideia Tu quer minha conta bancária, vou depositar meu peixe MC Frog, DJ Gueto, Vitinho, PH Lançando mais uma novidade pra elas Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe